Música Friandzi é o nome italiano da cidade de Florença, uma das mais conhecidas do país e berço de um importante período da história o renascimento italiano época popular por suas pinturas arquiteturas e também estudos mas sua história começa bem antes do renascimento tendo registro desde o século 4 antes de Cristo no início a cidade era povoada pelos etruscos um povo que habitava a região da península itálica Friandzi também é a cidade natal de um dos maiores artistas já conhecidos Leonardo da Vinci ele fez parte do renascimento italiano junto de outros artistas como Michelangelo, Rafael Sanzio e o escutor Donatello no renascimento Friandzi foi uma importante figura para que esses artistas se tornassem muito importantes lá era o centro das obras e da arquitetura da época toda esta história e todas estas obras existem até os dias de hoje e boa parte pode ser conhecida na galeria Dengli Ufisi a galeria dos ofícios em português é um palácio situado em frente ao rio Arno e 28 estátuas de figuras italianas importantes ficam nos nichos externos do edifício outro espaço para se conhecer é o cartão postal de Friandzi o do Ono La Florenza lá fica localizada a Catedral de Santa Maria del Fiore esta é Friandzi uma das joias da Belitalia queia usou os termos de午ió juliana 12 arno 17 18 8 21 22 24